Meu nome é Vinícius Marques Oliveira, sou gerente de mercado interno da Associação Brasileira de Esclagem Animal, entidade que representa as indústrias que coletam, processam e agregam valor aos co-produtos do abate animal, gerando produtos altamente seguros, de alto valor agregado na nutrição animal, em fertilizantes, biodiesel, alhoquímica e outros setores. E hoje nós estamos aqui no Palácio do Planalto, com grande expectativa do lançamento do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, principalmente em dois pontos. Um, para a revisão, a modernização da legislação brasileira, do regulamento de inspeção de produtos do abate animal, que nos afeta, e a desmonopratização do Ministério da Agricultura, que hoje é um grande trago, um grande desafio para os empresários.